Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas, fala Oi, sumido, churracão, pagode Boa noite! Geral, 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 com a mão pra cima, geral, 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 geral Uou, 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 uou É tipo assim, é tipo assim Eu me casei com um elemento, ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sergue! Que nosso amor pela cultura pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sergue! Yo, 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 yo Aê, truta, cê quer rima, é melhor cê me chamar Rima que assassina e agora vai te matar Você não faz rima como eu faço, então eu vou te ensinar E enquanto o Salvador rima, cê senta pra escutar Depois cê tenta me ganhar de novo pra perder Pra ver se cê tem um aprendizado pra você Pra ver se consegue desenvolver Do jeito que cê tá nas batalhas, você só entra pra morrer Fechou, vamo rimando com o coração Pra fazer aquele verso que vai tocar multidão Pros moleque, escuta isso e passa a inspiração Já você, quando cê rima, parece que sua boca é um lixão até um bueiro Mano, seja verdadeiro Os freaks cê faz, né? Pelo amor, é por dinheiro Eita! E aí, o band chama no bigode! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! É isso aí, então Primeiro ele me mandou sentar E é sem problema Voltei como um sentisseia Só pra destruir a Atena Pra ser igual, esse é o problema Lutar por uma deusa e não ser manipulado pela antena Cê pega essa sacação que eu faço aí, tio Porque cê sabe que aqui é o Brasil Cê assassino, mano Mas aqui ninguém te viu Cê é assassino escrito e eu vi pra ser assassino escrito E aí? Cê pega essa visão que é o hip hop Mano, e agora hoje você vai tomar um choque Porque cê sabe que aqui é o corte O microfone é minha arma e hoje certeza que tá no porte Muleque, vamo lá Barulho para as rimas de Salvador Bert! 1 a 0, Bert Recomeça, filho! E aí, família? Todo mundo que tá aqui, ó Joga a mão pra cima na humildade mesmo, tá ligado? Vocês também aí, moleque, cara Vai! Vai! Mata esse cara no trap 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 Sai, sai, sai Só que cê falou que vai matar o cara Tipo no trap na empolgação Cê fala que o Bert não tem inspiração Só que quando eu arrimo sem a respiração Só que quando cê faz a canção Como agora eu sou canção Cê pega o vagalume Só que agora você não entendeu essa menção Mano, sabe que aqui quando chega a batalha O Bert nunca é cópia Eu falei de vagalume Tô pairando com luz própria Cega a visão Quando cê pensa tio Só que agora é o açoite Não adianta querer me vingar Se eu sou amiga se vê a dama da noite Mano, pega essa dama da noite Mano, só que aqui não tem empate A dama da noite deu passo errado No chá, desde o Bert dela Cheque mate Pega a visão Quando agora Na moral, você não se mate Cê pensa em cheque mate Pra ficar calminho nem usando chamate Oi, salvador, meu amigo Trinta segundos pra responder esse bolão Aí, cachorro Vai Demorou, demorou Vou enfiar um sapato na sua bunda Como se eu fosse a Rochelle Tio Sabe que eu vou rimando Mostro que agora o verso é a flor da pele Cê falou de xadrez Tipo cheque mate truta Eu sou da ZL Eu sou pião Mas tô rimando Tipo cavalo te matando Nesse foldon L Certo? Para pra pensar, meu mano Tá ligado que eu já tô te ensinando Cê falou que tá contra a antena Suas ideias aqui Eu não tô pegando Ele falou que tá contra a antena Meu mano Eu não tô entendendo nada Se não fosse a antena Você não ia ter a sua carinha estampada Cê fala um pouco tudo Cê tá ligado Não pega no mic Aqui na frente Tá contra a antena Quando é lá fora Cê briga por like Vencerou 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 Quem começa essa budega? Perde comércio E bate em volta É nóis Na moralzinha Na moralzinha Não vou me impedir, mano É só uma ação Renda o braço aí Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sangue O que vai escorrer? Sangue Certo E é isso Mas quando eu falei de antena Você não pegou a ideia Pensaram que era televisão Abelha suprindo a colmeia Cê pega que não é essa plateia Só que você é o morto E eu que te levo Para a nossa Alcateia Alcateia true Nesse beat Eu sou sozinho Meu truta Eu sou o lobo de Wall Street Fechou? Falando nisso Nós te bate Você não aguenta Nem se isso fosse street fight Só que cê não é o bad bitch Pra ser o lobo de Wall Street Eu sou o Léa Nó de cabo Te matando em Titanic Cê pega essa visão Meu cerebelo Só que eu te mato Pelo calor do corpo O meu pelo é o meu gelo Nossa É o Leonardo DiCaprio, moleque Cê morre congelado Só porque você é Jack Aê Cê sabe que ia sem problema No fundo do navio E sua mente pesa Não é o Jack Aqui não é Jack de ruim Aqui é poesia Eu sou Jack Paulo Te mata em menos de um dia E aí Essa é a visão É o propósito Só que agora você vai ter que pegar o relógio Cê não tem um dia Tem 30 segundos É pra somar Eu sou o salvador No terceiro eu vou voltar Aê Essa eu não sei se vai pegar Mas você não me mata Que sua cruz Cê não sabe carregar Caralho Yeah Oh Oh Mais uma Oh 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 Mata ele Cê sabe que você é o salvador E vai voltar Só que o pé te vê E você não corre Cê pensa que vai puxar o meu pé Só que eu te falo Quem tem propósito da vida Nunca morre Eu não vou puxar seu pé Puxo sua cabeça pro chão Cê falou de abelha Essa é a situação Sabe por que eu volto? Causa revolta Porque isso daqui é meu mel Se o meu é bom A abelha volta Volta, volta, volta Agora acabaram a última de cara Palmas pra essa batalha Imprevistos acontecem Mas vocês absorveram as ideias Votem conforme vocês acham que foi melhor Barulho para as rimas de Bert Salvador Mãos para Bert Vamos lá, mãos para Bert Mãos para Salvador Vamos lá Bert, mãos para Bert Salvador Salvador, próxima fase, certo Vamos pro Bert aí Que é pra Tchau